E aí, rapaziada do YouTube, hoje eu tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já estão ligados. Hoje eu tô aqui, mano, pra mostrar pra vocês o que vai vir na próxima atualização. Ainda não tem uma data certa, uma data correta que eu possa afirmar pra vocês, tipo, vai balançar tal dia. Não tem ainda. O dono do game aí, o Saib Games, tá, mano, tá pensando aí o que ele vai lançar primeiro, se ele vai lançar um joguinho de moto. Pra você que tanto pede moto no game, ele vai lançar um game separado aí, só de moto, fechou? E ele não sabe se lança primeiro esse jogo de moto ou se lança atualização pro game aqui. E hoje eu vou tá comentando aqui pra vocês o que vai vir na próxima atualização. Tudo completinho assim, uns detalhezinhos aí eu vou falar pra vocês, beleza? Hoje já vai tá pegando a golfeira aqui, ó, vamos dar um talento nela lá, mano, só pra dar um peãozinho, fechou? Não vamos usar a música hoje, só vai ser o vídeo mais comentado mesmo. Vamos fazer uma gameplayzinha de fundo aí, vamos fazer um peão, vamos mexer no golfeiras aí. Vamos clicar aqui em jogar, já já vou mandar um salve pra rapaziada e começar a comentar aí pra vocês o que vai tá vindo, fechou? Vamos clicar aqui em jogar, beleza? Vamos ver se vai carregar rápido, se vai demorar aí, se eu vou usar cortar, se não vou precisar. E lembrando rapaziada, você que não é inscrito no canal, mano, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo, que é muito importante fazer nesses três procedimentos. Você que já é inscrito, mano, deixa seu like aí, comenta o que você achou, mano, o que você quer de atualização aí, mano, que quem sabe aí não chega no dono aí, não chega no desenvolvedor do game e ele lança pra nós, mano. Um bagulho que eu sempre falei é ronco, mano, eu queria nem pra ter aí uns roncos esportivos, né, mano. Você chega lá no mecânico e tem lá um bagulho tipo, ah, nível 1 é um barulhinho, pá, nível 2 é um barulhão. Aí nível 3 o bagulho, só o canal estrala ali em tudo, já pensou, mano, o bagulho ia ser da hora, né, mano. Mas eu acho que é um bagulho difícil deles lançar, né, mano. Vou esperar o jogo carregar aí, demora do caramba. Vai fazer o que? Acontece, né, às vezes demora, às vezes não. Acho que às vezes quando eu tô gravando, acho que dá um lagzinho no game, mano. Vamos ver. Se começar com lag aí, eu dou uma reiniciada rapidão aqui e já era. Bom, rapaziada, carregou aqui, agora eu vou mandar um salve pra rapaziada, fechou? Pra quem pediu aí nos últimos dias, nos últimos vídeos, nas últimas horas, fechou? Então um salve aí pro Adriano Pará, deixa eu ver. Um salve também pro Lucas Henrique, pro GuFF, pro João Pedro Moreira, pro X-Tentatão, que é o Cauã Silva do Nascimento, fechou? Um salve também pro Marcelo Silva, deixa eu ver, do Maranhão. Um salve pro Andrei Cancun, deixa eu ver. Um salve também pro Aleph Samuel, pro Renato Garcia, um salve também pro Lucas Castro. Não sei se esse salve eu já mandei, mas não é manda de novo, não é manda de novo. Deixa eu ver aqui um salve pro Kaique Gamer, pro Marlin, fechou? Tamo junto. Um salve também pro Lucas Henrique, pro Miguel Santos, pro Oswaldo Barcelar, pro Cleiton Nascimento, pro João Carlos, pro Rafael Cardoso, pro Matheus Carvalho, pro Luan Santo. Deixa eu ver aqui um salve também pro Goku Lendário, pro... Deixa eu ver... Pro Cacá Souza, pro Gustavo Oliveira, parceirão nosso aí, tamo junto, molecote. Deixa eu ver aí... Um salve também pro Rodinei Rosa, pro Wagner Santos, pro... Deixa eu ver, pro Maicon França, pro Bruno Souza, pro Júnior Moraes, pro Doga S15. Deixa eu ver, pro Solan Zizarte. Deixa eu ver um salve pro João Pedro Santos, pro Samuel Mídia Oficial, deixa eu ver... Que é lá do Ceará, hein? Tamo junto, moleque. Meu pai é de lá, mano. Vamos ver um salve aí também pro Carlos do Grave e pro Mechzão444. Tamo junto, rapaziada. Se você quiser seu salve é só comentar aí que logo mesmo eu vou estar mandando, fechou? Vamos pegar aqui a golfeira, vamos colar na oficina. Eu já vou comentando alguns bagulhos. Vamos ver aqui. Eu separei uma listinha aqui no meu bloco de notas, beleza? No PC. Tô aqui no PC, aqui no celular também. Nós é tudo, nós é multiuso, mil e uma utilidades, tá ligado? Acho que tá dando um lagzinho. E a golfeira tá braba aqui, né, mano? Azuzão, pá. Bom, aqui não importa muito hoje. Aqui o importante é eu passar informações pra vocês aí do que vai estar vindo aí nas atualizações, fechou? Eu tô doido mesmo pra lançar a atualização porque vai vir mapa novo, vai vir roda nova. E deixa eu ver aqui o que eu posso falar, mano. Vamos começar assim por tópico, vamos comentando aí sobre. Primeiro, o que eu separei aqui. Eles vão adicionar um mapa maior, mano. Vai ser esse mesmo mapa aqui, eles vão pegar tipo um pedação e vai adicionar mais coisas, tá ligado? Então, vai aumentar o mapa, vai colocar novas construções. E após essas construções aí, possivelmente vai vir uma atualização de trabalho, rapaziada. Como vai ser esse trabalho? Eu não sei ainda, ele não me passou. O desenvolvedor do game, tá ligado? O dono aí. Ele só falou que ia ter trabalho, tá ligado? Penso eu que vai ser tipo, que nem os órgãos antigos aí. Uns jogos que eu cheguei a gravar, mano. Que é um trampo assim, tipo... Como é que eu posso dizer? Trampo de entrega, tá ligado? Você vai no bagulho e recebe uma entrega aí. Ou pode ser até um trampo de Uber, tá ligado? Não sei, de repente você chega e pega uma pessoa que nem eu gravava num jogo de moto aí, tá ligado? E vai ser da hora, rapaziada. Vai manter mais gente aqui, tá ligado? É um bagulho bacana aí pra nós passar o tempo, tá ligado? Não sei se vai ter dinheiro aí pra nós... Como vai ser esse bagulho pra nós... Se nós vai ter algum negócio de ganhar dinheiro, de comprar carro, não sei. Esse sistema aqui que já temos aqui é interessante, tá ligado? É um bagulho bacana. E deixa eu dar uma tunada aqui, rapidão, no golfeiras. Ó, baixo já tá, fechou. Cambagem não vou fazer, roda eu vou mudar. Vamos colocar uma roda rapidão aqui. Eu já sei até o projeto, tá ligado? Deixa eu pintar aqui, rapidex. O projeto já é esse aí, rapaziada. Ó, um, dois, tá ligado? Que hoje nem tá um bagulho vermelho aqui. E pronto, o carro já tá tenebroso aí, ó. Nas BBS preta, lacrado no estufilme, teto solar, carro branco rebaixado. Eita, cliquei no bagulho do vídeo aqui sem querer. Mano, o carro já foi o carro mais rápido do mundo que eu fiz, tá ligado? Só não mexi o som aqui porque eu já não vou ligar, tá ligado? Mas já tem uma sonzeira braba aí, tá ligado? Vamos mudar, vamos colocar um invertido aqui, ó. Esse aqui, ó. Invertido, monstro. Já era, vamos mostrar o carro. Vamos fazer um jet nas quebras aí, tá ligado? Ixi, ó. Pifou a luz ali, mano. Pifou a luz de ré, ó. Cadê? Ó, pifou a luz de ré, velho. Que golfeira, dá trabalho, hein? Golfeira, golfeira é embaçado. Tá, vou colocar essa luz de ré aí vai ser uma fortuna, tá ligado? Bom, vamos, mano. Tava conversado, tava falando isso pra vocês sobre o mapa, né? E junto com isso vai vir um mini mapa, mano. Coisa que bastante gente já pediu, tá ligado? O mini mapa não sei onde vai ficar. Provavelmente vai ficar aqui nesse canto aqui onde tem o pause aqui, tá ligado? Tá vendo o pause aqui? Então. E o carro quase não passa aqui, mano. Provavelmente vai ficar ali e ele vai vir com o GPS do local onde você tá, rapaziada. Olha que interessante esse bagulho, né, mano? E vamos ver o que eu posso mais dizer. E, tipo, ele vai ter uma rota certa, assim. Tipo, se você colocar na oficina, ele vai te... Como se fosse um GPS mesmo, tá ligado? Ele vai fazer uma rota. Tipo, tá lá o mapa. Eles vão colocar um bagulhozinho azul até a oficina pra você poder... Um local mais próximo, assim. Pra você poder percorrer e chegar na oficina, tá ligado? Isso é um bagulho interessante, mano. O joguinho tá ficando grande demais, rapaziada. Pra você ver o tanto de função que ele tem e que ele ainda vai ter, rapaziada. Ó o paredão lá, monstro. Deixa eu ver. E vai ser muito bom isso aí, mano. O joguinho vai ficar pequeno GTA, mano. O GTA do celular, tá ligado? Vai ser melhor que o GTA de Android, mano. Já pensou? Não sei. É que o GTA de Android tem missão, né, mano? Pensou aqui, né? Já tem uns bonequinhos saindo, pá. Quero saber... Eu fiquei curioso como vai ser os trabalhos aqui, né, rapaziada? Não sei como vai funcionar. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou falar, rapaziada. Ó, os carros, vem tudo com uma roda nova, mano. Tudo com uma roda meio que original do carro. Pra vocês verem quando você vai pegar um carro... Vai selecionar um carro novo lá. Ele sempre vem com a mesma roda que aquela da Sabero Cross. Não vai ter mais isso, tá ligado? Cada carro vai ser... Segundo o que ele me disse. Não sei se ele... Na última vez que ele me falou as informações, ele não confirmou isso. Mas ele falou que vai ter 20 novas rodas, tá ligado? Isso vai ser bacana, porque... Já usou tudo que é tipo de roda aí. Alguma outra ali, a gente acabou não usando, tá ligado? Mas é isso mesmo. Cada carro vai vir uma roda, tá ligado? Uma roda original, praticamente. E mais 20 rodas aí... Novas, tá ligado? Novos modelos. Aí eu não sei. Ele não me mostrou qual que é. Vai ter que esperar sair a atualização. Eu gravo pra vocês pra mostrar. Fechou? Não sei se ele vai sair um apresse. Ele vai soltar primeiro pra mim. Ou ele vai liberar pra todo mundo. Bom, não sei. E o que que eu posso falar mais pra vocês aqui? Hum, deixa eu ver. Já falei de jogo de moda. Já falei do trampo. É. Praticamente é isso aí que vai vir na próxima atualização. Fechou, rapaziada? Bom, agora eu não sei quando vai lançar, mano. Isso aí que é um caso curioso. Não sei se... Uma coisa que bastante gente pede, rapaziada. Comentar, falar esse bagulho que eu sempre quero falar e acabo não falando, né, mano? É o bagulho sobre no online, mano. Você escutar a música do outro. É uma coisa que não dá, tá ligado? Por enquanto não, tá ligado? Porque vai... Segundo ele, vai muito dinheiro, assim. Servidor, tá ligado? É um bagulho caro. E que agora não dá pra colocar isso aí, tá ligado? Então, por enquanto não vai dar. Não vai prestar esse bagulho não, mano. Sei que muita gente pede, tá ligado? Mas o jogo ainda não é tão grande assim. Pra poder ter um negócio desse tamanho. Fechou? Com escutar a música do outro. Eu já falei pra ele assim. Mano, não dá pra colocar, tipo, a pessoa selecionar três músicas dentro do game e a outra pessoa escutar. Não sei se é possível, tá ligado? E ele falou que ia dar uma olhada, ia ver, né, mano? Se dá, né, mano? Agora, só vem aqui trocar a roupa do bagulho. É isso mesmo, rapaziada. Só trocar, tirar o boné. Colocar um cabelinho da hora. Vamos pegar a golfeira. A golfeira tá brava, hein, mano? E, rapaziada, praticamente é isso, mano. Começou uma semana aí, hein? Já, segunda-feira, videozinho. Toda segunda eu tô postando vídeo, tá ligado? Ultimamente não postei muito vídeo, rapaziada. Porque minha vida tá uma correria. Trabalho e tô procurando uma casa nova pra morar, mano. Carro dando problema. Ia atrás de documentação. Então minha vida tá muito corrida. Eu não consegui postar vídeo esses dias. Eu ia postar ontem um vídeo sobre meu som novo, tá ligado? Postei na comunidade. Quem não viu aí na comunidade, dá uma passadinha lá, mano. Dá um likezinho lá. Comenta lá o que você achou, tá ligado? Eu coloquei por enquanto na minha caixa antiga, tá ligado? Tá pra sair um projeto novo aí. Eu vou gravar pra vocês. Postar nesse canal. E postar no segundo canal, Vivendo Chapado. Pra quem não sabe, mano. Sempre deixa um link aí de vlog na descrição. Que é do meu segundo canal. Onde eu posto uns vlogzinhos. Quem tiver um tempinho ainda, dá uma passada lá. Fechou? Vamos passar no posto. Só encher o tanque aí. E eu vou analisando o vídeo por aqui. Fechou? Bar do Zé. Faz sempre um passo do bar do Zé pra ligar o som, hein, mano. Qualquer dia aí eu vou trazer o paredão aí pra não ligar o som, né, mano. Vamos só colar aqui. Eu não sei quanto que tá de... Deixa eu ver. A gasolina foi bem. Acabou bem o bagulho aqui. Vamos pegar aqui. Vamos encher o tanque pra finalizar. E lembrando, rapaziada. Sim, abasteci. Eu já vou ter que trocar essa luz de freio aqui. Que bagulho queimou, né, mano. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. Não se esqueça de deixar seu like aí. Seu gostezinho, né, mano. Vamos ver se o sininho tá ativado aí. Que às vezes o YouTube dá uma bugada até se desinscreve do canal, né. E você que não é inscrito tá ligado. Se inscreve aí e ativa o sininho. E deixa seu comentário sobre o que você achou aí, mano. O que você quer aí pras próximas atualizações. Quem sabe, às vezes, o... O produtor do game aí, ele dá uma olhada nos meus comentários. E vê algumas ideias, fechou? E eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!